Já é 4 minutos? Já é cheio da próxima. Ao grupo de esportículos, como acabaram com o anebol, futsal, chinquilhos, matraquilho e restantes modalidades, só resta o futebol. Antes que este também acabe, proponho já que criem a modalidade de chinquilho e construam alguns nas traseiras do campo de jogos, pelo menos para entreter os sócios que cada vez são mais idosos e menos. Para os bombeiros vão estar eslouros, como vão ter eleições em breve e se avizinham duas listas, tenho uma questão. Quem irá ganhar? Não sabemos. Mas certo, certo, é que vai ser uma mulher. Agora é que vai ser. Sigam o exemplo da Alemanha, com a Merco. Ainda para os bombeiros voluntários, deixo uns pares de patins para poderem atravessar a Rua da República mais rápido em situações de emergência. E não lhes tragaram os passeios. Muito bom. Pelo menos. Por acaso, hoje ainda não vi ninguém. Ao Ministério da Saúde, em particular ao Centro de Saúde de Louros e ao Hospital Beatriz Ângelo, deixo-lhes um reforço de verba para a manutenção, de modo a evitar surtos de legionela. Este é outro. Não sabes? Vai ao Google. Continuando na saúde e com as condições que as pessoas se encontram nas urgências para serem tratadas, reforço os protocolos com as clínicas veterinárias, porque os animais continuam a ser mais bem tratados que as pessoas. Agora até já podem entrar nos restaurantes, acho que alguns restaurantes nem existem lá merda suficientes. Vocês não dão um descansão, homem? Há o lindo do acordeão. Isto é engraçado. Gostei de o ver a divertir-se com o povo, principalmente pelo adereço do chapéu à coba. Olha, para o ano, faço questão de lhe oferecer o fato de Trinitar. Para a Orlandinha, do piano, como acabou de chegar, ainda estou a pensar nos adereços que lhe vou oferecer para desfilar no Carnaval de 2019. Esta é a mensagem. O primeiro ano sabe o que aconteceu. Ao pombinho do adufo, deixo-lhe os restos dos tecidos dos fatos de Carnaval deste ano, para fazer um fato de Carnaval, a condizer, com a gravata exibida este ano. Para o meu mais fiel mordom, o Silvinho Mecânico, representante da PLEB, vou ter de lhe oferecer mais umas caixas de antidepassivos relaxantes e afiques. Porque parece que já gastou os outros. Ele, o ano passado, andava mais, mas este ano... Estou a terminar a distribuição do meu legado e, tal como já aconteceu com o meu adcessor, esquecia-me de atribuir a peça mais importante do meu património. Deixo ao Ricardo Preto, uma resma das antigas folhas de 25 linhas, se calhar é pouco, que é para poder escrever e saber tudo o que se faz. Está a ver como não custou nada? Isto é com mós partes. A mim não custou nada. Já acabou. Estão aqui a fazer o quê? Agora vamos à parte mais séria, que é os agradecimentos. À Associação do Carnaval de Loures, os meus parabéns, não só pela continuidade da iniciativa, mas também pela força que disponibilizaram para que tudo corresse pelo melhor. Espero que esta direcção, para o próximo ano, mantenha a dinâmica e dê continuidade ao trabalho realizado. Podem-me apontar. A todos os grupos de figurantes, que cada vez são mais, um agradecimento especial pela alegria e dinamismo durante o curso, na disponibilidade para contribuírem na divulgação do Carnaval, bem como na apresentação dos Reis do Carnaval. Ao grupo das viúvas, que também merecem um aplauso. A todos os figurantes do desfile, façam com que o meu sucessor tenha o dobro do meu sucesso. Aos Reis do Carnaval, pela excelente alegria que deram a este Carnaval, deste sábado até terça-feira. Ao António Ferro, pelo carinho e disponibilidade na elaboração dos cargos alegóricos. A todos os patrocinadores, com especial destaque para a GelPage, Renascimento, Dolores Shopping, Remax, duplo prestígio. Muito obrigado pelo apoio que deram ao Carnaval 2018. Contamos com o apoio deles e de muitos mais para 2019. Ao Proverso e Dolores, esperamos ter contribuído para incrementar os seus negócios nos dias do Carnaval, pelo que contamos de voltar a ter o apoio deles em 2019. Um agradecimento também muito especial aos tratoristas, pela excelência dos tratoristas, Agradeço também à Banda Sinal e à Easy Soul, à sua equipa técnica e musical. Igualmente a todos os particulares e moradores, espero ter incomodado o menos possível e agradeço a paciência para nos aturarem estes dias, mas para o ano vou ter que levar comigo outra vez. Igualmente a toda a comunicação social nacional e regional, com especial destaque à FTP e à Correia da Manhã TV. Agradecemos o apoio da Câmara Municipal de Dolores, em especial à Unidade de Turismo, à Junta de Freques e Dolores, ao Lourdes Parque, à Polícia Municipal, à PSP, ao Corpo de Bombeiros e Banda de Música da Associação Humanitária e dos Bombeiros Voluntários de Dolores. E porque nada mais me resta, deixo 2018 bidons de merda para distribuir por todos os críticos, inteligentes e bem-falantes desta cidade, que só sabem destruir e nada fazem em prol da nossa comunidade, bem como aqueles que me quiseram enterrar ainda em vida. Obrigado. Tenho dito, fiquem neste mundo de banais, que a mim não me lixam mais. Eu me assino, dou ao caralho galhão, o rei do cagalhão. Viva o Carnaval de Dolores 2019! Não se vou embora porque este ano há para o Brasil. Não se vou embora porque este ano há para o Brasil. Não se vou embora porque este ano há para o Brasil.